O mouse que é bem parecido com o Razer Wipe V2 e custando 4x mais barato, mas será que vale a pena? Bom, nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo desse mouse aqui, e pra quem não sabe, esse aqui é o Deluxe M800 Ultra. E nesse vídeo aqui eu vou falar tudo sobre ele, e se você está interessado em comprar esse mouse, assiste esse vídeo aqui que vai estar muito bacana e vai tirar todas as suas dúvidas. Bom, e é claro, não esquece já de deixar o seu gostei nesse vídeo e também se inscrever no canal pra ficar por dentro. Então bora pro vídeo e solta a vinheta! Segura um pouco aí que preciso falar algo muito importante. Se você já tem aquele pesquisão maroto, você também precisa de um antivírus maroto. E é necessário e de extrema importância ter um bom antivírus. E eu recomendo a Kaspersky, ela vai proteger todos os seus acessos e impedir que ameaças e vírus atrapalhem seu PC. Além de otimizar e melhorar seu desempenho em jogos, aquela sua gameplay vai ficar mais avançada. Sem falar também do VPN, onde você pode se proteger de tudo e acessar em mais de 100 países a qualquer momento. Existem 3 modelos de planos e você escolhe de acordo com seu perfil. E aproveita que está tendo uma super promoção de 59% e 60% de desconto até dia 22 de janeiro. Você escolhe quanto dispositivo quer usar e aproveita e usa o cupom GGGIROUCHEGOU e ganha mais 30% de desconto. O link está na view. E fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Igor. No vídeo de hoje aqui pessoal, eu vou falar tudo sobre esse mouse aqui. Esclarecer aqui algumas dúvidas. Falar se realmente vale a pena ou não esse mouse aqui, que é o Deluxe M800 Ultra. E logo de cara aqui pessoal, eu já estou utilizando esse mouse tem mais ou menos umas 3 semanas. Por aí, não sei exatamente a data, mas assim, ele mudou muita coisa da questão do modelo anterior dele, que era o M800 Pro. Eu estou com ele ali, já já vou mostrar em comparação aos dois mouses. Mas vamos lá pessoal, esse aqui como eu falei é o M800 Ultra. O que ele tem já nesse mouse? A bateria desse mouse aqui, já falando de cara, ele tem uma bateria nessa versão. Essa versão, existe duas versões viu galera. A bateria desse aqui que eu escolhi, é de 600 mAh. Tem também a versão com 300 mAh e pesando apenas 49g. Esse aqui tem 55g, ele é considerado aí um super light né. A versão bem leve. Tem a versão ultra light né, que é o de 49g como eu falei. Mas aí tem a bateria um pouquinho menor. De questão de bateria pessoal, eu ainda não carreguei essa belezinha. Mas também depende de cada usuário. Eu utilizo bastante sim o mouse, porque eu fico trabalhando com edição, fazendo várias programações aqui no meu dia a dia. Mas eu não fico jogando tanto né. Às vezes ficar jogando exige muito movimento né. Principalmente quem joga jogo de competitivo entre aspas né. Um LOL por exemplo, um CS2, um Valorant. Que exige muita movimentação né. E creio que isso aí acaba consumindo mais a questão da bateria. Mas até então, o meu mouse aqui, eu não carreguei ele. Como esse vídeo aqui tá sendo um vídeo review, eu quero mostrar também a caixa dele viu pessoal. Já tá aberto a tudo né, óbvio que o mouse tá aqui fora. Mas eu quero mostrar o que vem junto com o mouse né. E a caixa é bem bonita, uma caixa bastante premium. E avisando também, esse mouse aqui eu peguei com um domuzinho 4K viu. Ele quando você compra né, ele já vem com seu adaptador de 1K né. Que é 1000 poli-rates. Só que eu peguei também um que tem 4000 poli-rates. Pra ter uma movimentação mais rápida né. Já já também nesse vídeo eu vou falar se compensa ou não né. Essa questão de ter um adaptador com 4000 poli-rates. Enfim, vou pegar aqui a caixa. Bom pessoal, já peguei aqui a caixa. Tem algumas coisinhas aqui que vem na caixa né. Mas vou mostrar aqui um pouquinho da caixa. Uma caixa muito bonita. A Deluxe mudou por completo a sua caixa. Antigamente era um preto, um amarelo, um verde mais ou menos dessa cor aqui ó. Verde nenhum né. Enfim, eles mudaram muito a caixa. Tem esse design aqui com relevo em degradê né. Bem bonito. Mostrando aqui algumas informações da caixa. Aqui quem quiser ver ó. Só pausar o vídeo e mostrar pra vocês. Tá vendo aqui ó. Essa versão aqui com 49 gramas né. Que é a Ultra Light. Só que essa aqui minha ela é de 55 gramas. Por conta da bateria ó. Tá vendo? Aqui é de 600 mAh. Tem a versão de 300. E também tem as outras cores pra escolher né. Mas enfim. Vamos abrir aqui a caixa né. E vou mostrar pra vocês. Ó. Ele, isso aqui vem separado né galera. Isso aqui vem separado. Que isso aqui é o adaptador né. O dongle de 4K né. 4.000 Polenrates. Ele vem nessa caixinha aqui que é uma caixinha bem bonita. Vou mostrar pra vocês ó. Aí como é que é. Aí ele vem aqui. Fica bem assim ó. Muito bonita. Eu já vou mostrar pra vocês isso aqui né. Mais detalhado. Mas vamos deixar aqui de lado. E mostrar aqui o restante da caixa né. Aqui onde vai ficar. Onde vem o mouse né. E aqui. Tem os acessórios. Eu coloquei já alguns ali fora né. Mas mostrando aqui como é que vem ó. O seu dongle fica bem aqui. Mas o. Eu já deixei conectado no computador. Mas vamos tirar aqui ó. Mostrar. O que tem. Junto né. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom. De resto que não tem mais nada. E pra começar. Ele acompanha também. Esses grip tape. Quem quiser utilizar. É. Eu não costumo utilizar. Mas tem gente que gosta de utilizar. Eu acho que até. Protege mais o. A questão do mouse. Mas eu ainda não tive. A vontade de utilizar. Mas ele acompanha. Tem o seu manual ó. Em 1.800 Ultra né. Aqui mostra algumas informações. Aqui também tem. Algumas coisinhas né. Que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui tudo. Tem aqui. Os seus. Fits extra. Aí você pode remover. Que é fit emborrachado né. Não é de vidro. Eu já tive fit de vidro viu pessoal. Já utilizei. Mas assim. Eu prefiro os de borracha. Na minha opinião. Eu prefiro os de borracha. Eu sei que cada um é cada um. Mas eu estou dando aqui. Na minha experiência que eu tive né. Então os de borracha. Acaba sendo melhor. Então aqui tem uns fit completinho. Pra fazer a troca viu galera. Aqui na parte inferior. Superior. E a central aqui do sensor. Então ele acompanha tudo isso aqui. Quando aquele ali desgastar né. Você tem esses aqui. Pra utilizar. E fazer a sua troca. Tem também aqui pessoal. Esse receptor de sinal. Isso aqui serve pra quê? É quando você está utilizando. O cabo aqui por exemplo. Colocando aqui o tipo C ó. Você conecta aqui o tipo C. E o adaptador que está no PC. Você conecta aqui ó. Aquele USB. Aí você não precisa deixar lá atrás do computador. Você pode deixar tipo assim. Perto do monitor. E o mouse fica bem pertinho. Então o sensor acaba sendo mais preciso pro mouse. Mas na minha experiência aqui usando. Não senti diferença. A Deluxe ela melhorou muito nessa questão né. As versões anteriores. Quando você ficava um pouquinho distante do adaptador. O sinal acaba ficando um pouquinho ruim. Mas falando aqui pra vocês. Com a experiência desse mouse. Mudou por completo. E evoluiu bastante a Deluxe. E aqui é o cabo que ele acompanha né. Um tipo C. É bem comprido até. Um acabamento muito bom galera. Muito bom mesmo. Aquele que aguenta mais coisa né. Não vai desgastar com o tempo. Esqueci o nome desse material. Quem souber aí deixe aí nos comentários beleza. Mas é um material muito bom. E está aqui. E também veio essa bolsinha da Deluxe. Que eu acho bem bonita. Quem quiser transportar o mouse. Você pode colocar o mouse aqui dentro né. Deixa aqui bonitinho. Fecha. E não vai identificar o mouse. E aí fica limpinho. Intacto pra você utilizar em outro lugar por exemplo. Mas enfim. Tá aí ó. Muito boa. Filé demais. E bom pessoal. Agora falando aqui do adaptador. A experiência que eu tive utilizando esse adaptador. Eu sou uma pessoa casual viu galera. Não sou nenhum pro player. Nenhum profissional do tipo. Já vou passar aqui uma ideia muito interessante. Se você procura ser um jogador profissional. Ou se você é. Aí sim compensa. Você comprar esse adaptador. Esse adaptador aqui não é caro galera. Se não me engano ele está nos seus 50 a 90 reais mais ou menos. Então assim. Quem quer ter uma experiência melhor né. Com o tempo de resposta mais avançado né. Na sua jogatina. Aí sim compensa ter esse adaptador. Agora se você é um jogador casual. Não precisa ter esse adaptador. Eu por exemplo aqui. Eu utilizo o adaptador normal que vem no mouse né. Ele é um pequenininho USB. Você conecta no computador. Que ele é de 1000 Hz. E aí funciona perfeitamente. Esse aqui já é de 4000 Hz. E aí eu não fico utilizando. Mas tá aqui né. Caso eu pense ser um jogador profissional. Tá aqui essa belezinha. Pra eu ficar utilizando. E voltando aqui a falar do mouse galera. Vou pegar aqui o mouse anterior né. A versão anterior dele. Observa aqui ó. Não muda muita coisa. Só muda aqui a questão do seu shape né. Na parte aqui de cima. E também essa estrutura aqui do lado aqui mudou. E o seu acabamento mudou por completo. Observe que ele tá aqui mais brilhoso né. Esse mouse aqui galera. Tem mais ou menos. Mais de um ano que eu utilizo ele. Agora eu dei pra minha esposa né. E ela está utilizando. E observa como a Deluxe é muito boa. Na questão do seu acabamento. Mais de um ano. E o mouse nem sequer fica amarelado. Observa que tá totalmente branco. Muito bem cuidado o mouse. E esse aqui eles melhoraram mais ainda. Deixou o acabamento todo fosco. E é melhor pra quem acaba soando bastante no jogo né. Algum tipo de serviço no caso. Quem transpira bastante na mão né. Isso aqui acaba sendo muito melhor. Esse tipo de material aqui que é fosco. Desse mouse no caso. E eles também removeram. Essa borracha lateral. Observe que esse aqui tem ó. Tá vendo? Esse aqui tem a borrachinha lateral. Então quem acaba soando muito né. Essa parte aqui ó. Acaba pegando. E fica meio sujo. Mas aí é muito tranquilo de limpar. Mas nesse aqui ó. Eles removeram. E ficou muito melhor na questão do uso. Sem comparar a questão da bateria. Que evoluiu bastante. E a questão aqui do seu switch galera. O switch que esse mouse utiliza. É o seu Blue Shell Pink Dot. Que é considerado o melhor do mercado. Então vou mostrar pra vocês aqui já já. O barulhinho que ele faz. O microfone está próximo. E se liga só o somzinho que ele faz. Bom, vocês ouviram aí. O somzinho dele é muito bacana. E evoluíram bastante. Esses botões laterais. Esse aqui acaba sendo mais seco galera. Esse aqui é a versão antiga dele né. Então o toque ó. É meio seco. Esse aqui acaba sendo mais suave. E um acabamento mais preciso ó. Olha o barulho que fica. Muito, muito melhor. Nem se compara. Enfim. Foi uma evolução muito bacana. Desse mouse. Esse aqui pessoal. O sensor dele já é anterior né. Ele aqui é um sensor 3370 né. Ele é mais pesado esse mouse aqui galera. Bem mais pesado. Do que esse aqui. Esse aqui é um sensor mais atualizado. Um dos melhores do mercado. Que é o 3395 né. É o famoso PixArt 3395. Um sensor muito bom. Bem preciso. Não tem falha quando você está utilizando o mouse. E aí acaba tendo a experiência muito boa. Para quem gosta de jogar. E vamos falar aqui a parte de baixo pessoal. Nele aqui. Você consegue colocar no modo Bluetooth. No modo cabo USB. E também no 2.4 GHz. É. Vou mostrar para vocês aqui agora. Na tela do meu computador. O software né. O aplicativo que ele tem. E bom pessoal. Estamos aqui na tela do computador. Já estamos com o aplicativo aqui. Do Deluxe aberto. Ó. Já está mostrando aqui. Que a bateria do meu mouse. É em 23%. E olha que eu utilizei. Mais de duas semanas. Quase três. E até agora. Não descarregou. Eu vou carregar em breve ele. Mas a bateria desse mouse. É fenomenal. Aqui já mostra aqui né. O modelo do mouse. Aí tem os seus botões. Você consegue fazer. Tudo que precisa aqui de configuração. A performance aqui. Você pode. Regular o seu DPI. Aqui como por exemplo. O polling rate. Está a 1000 Hz. Porque eu estou utilizando. O meu adaptador normal. Mas se você usar. Aquele adaptador lá. De 4000 Hz. Aí ele vai aparecer aqui. 2000 e 4000 também. Aí fica o seu critério aí. Quando você for adquirir. O seu mouse. Aqui você consegue configurar muita coisa. É. Macro por exemplo. Enfim. Eu não vou entrar em tanto detalhe. Mas o software dele. É muito bom. E bem completo. E bom pessoal. Dando a conclusão aqui desse mouse. Falando também agora. Do seu preço. Ele está custando na casa. Dos seus 300 reais. É. Às vezes você consegue comprar mais barato. É. Se você quer comprar mais barato ele. Eu aconselho você entrar no meu grupo de ofertas. Lá no Telegram. E o link está aqui na descrição. Aproveita aí. Que tem muita coisa bacana. Lá no grupo de ofertas. Aparece esse mouse aqui. E vários outros produtos de tecnologia. E seja produto aqui no Brasil. E lá fora também. Eu indico todos os produtos. Que não vai ser taxado. Então. Quem quiser economizar uma grana. Entra nesse grupo aí. E o link está aqui na descrição. E bom pessoal. Como eu aproximei aqui a câmera né. Dando aqui a conclusão final desse mouse. É um mouse que na minha opinião. Vale muito. Muito a pena. E ele está sendo um mouse do meu uso atual. Um mouse que eu estou extremamente apaixonado. Super leve. Responde muito bem. A bateria dele é fenomenal. Nessa versão que eu escolhi. Que ela é de 600 mAh. E tem a versão de 300. Eu preferi com a questão de mais bateria. Mas enfim. O link que eu vou deixar desse mouse aqui na descrição. Vai ter todas as versões. Aí fica o seu critério aí. Também tem na cor preta. Tem outras cores lá. Quem quiser escolher. Mas o meu setup aqui né. Eu preferi na cor branca. E esse branco aqui vale muito a pena. Que ele não desgasta. Não desbota. E é muito prático de limpar. Então assim. Em comparação. Exemplo. O Razer Vibe V2 né. Que é um mouse que custa mais de mil reais. E esse aqui. É basicamente a mesma coisa. E custando quatro vezes menos. Vale muito a pena galera. Vale muito a pena. Quem quiser comprar. Meu primeiro mouse sem fio. Só para vocês terem noção. Foi o Deluxe né. Aquilo que eu mostrei antes no vídeo. Esse aqui está sendo o segundo mouse da Deluxe. Eu já tive outros mouse sem fio. Mas esse aqui está sendo o meu melhor mouse. Que eu estou utilizando atualmente. E lembrando que eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Beleza? Quem procura um mouse que quer usar para jogar casualmente. Jogar profissionalmente. Ou para uso de trabalho. Que tem uma bateria muito boa. Pode ir sem medo nesse mouse galera. Pode ir sem medo mesmo. É o mouse que eu estou utilizando em todo dia. Estou apaixonado. E estou dando um review aqui bem detalhado sobre esse mouse. E vale muito a pena esse mouse. E galera. No mais é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram pessoal. Por favor. Já se inscreve aqui no canal. Ative o sininho. E se puder no fim. Deixa o seu like. Vai me ajudar bastante. Vai trazer mais pessoas aqui no canal. Que estão interessados nesse mouse. Ou caiu aqui de paraquedas. E não sabe nem qual mouse escolher. E acabou encontrando esse vídeo. Falando sobre esse mouse. Então espero muito que esse vídeo tenha sido uma solução para vocês. E é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. E valeu.